Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, a pedido de muitas artesãs, amigas, né? É... considero vocês amigas, porque a gente conversa bastante pelos grupos de WhatsApp e pelo Instagram também. Elas me pediram pra eu poder fazer o modelinho pipoca, tá? Semana passada eu coloquei ele lá no meu Instagram e todo mundo gostou. E é um modelinho assim, ele dá um pouquinho de trabalho pra fazer, mas o resultado dele é incrível. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Aquele modelo que tá lá no meu Instagram, eu fiz ele na Havaianas Top. Pra quem não sabe, a Havaianas Top é aquela que tem a tira mais grossa, tá? O solado dela também é um pouquinho mais grosso. Mas hoje nós vamos fazer juntas ela na Slim, tá bom? Modelinho pipoca. Eu vou usar aqui, pro acabamento, né? Aquela parte de cima, a pérolazinha número 3. Tá? Aí vocês podem usar a cor que vocês tiverem. E vou usar a pérola 6 em dois tons, tá? Pra dar um contraste. Esse aqui é tipo um marrom, um bronze. E aí a gente vai mesclando elas na correia. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. E a costura invisível, né, gente? Que é essencial pra não machucar o pé da sua cliente. E antes de mais nada, deixa um like aí, porque senão vocês acabam esquecendo. Compartilha o vídeo, tá bom? Pra ajudar mais o nosso canal. Meninas, eu tô usando aqui o fio de nylon 030, tá? Aqui, ó. Mas vocês podem usar o 040 ou até mesmo o 020. Porque eu uso ele duplo, tá? Eu não uso ele só um, não. Eu gosto de usar ele duplo. E deixa eu ver o que mais. Nós vamos precisar do alicate, que é pra ajudar na hora que a gente for passar a agulha. Uma tesoura e pros acabamentos. Se o fio acabar, a gente dá um nozinho, arremata com isqueiro, tá bom? Pra não ter perigo do fio escapar. Então, vamos lá. Gente, pra começar... Aqui, ó, igual eu expliquei pra vocês, o fio na agulha eu coloquei ele duplo. Eu não coloquei ele muito grande, pra não ficar embolando, tá? Na hora que a gente for colocar. Então, eu prefiro trabalhar com o fio menor. É só vocês fazerem o arremate direitinho, né? Na hora que o fio acabar, pra vocês começarem o outro. Que não tem problema nenhum. Pra eu começar, eu vou dar os dois pontinhos embaixo. Eu prefiro, pra ficar mais seguro. E o nó, eu já dei o nó aqui na ponta, tá? Do nosso fio. Aqui. E a gente vai deixar ele pra cima. Porque se colocar ele pra baixo, é arriscado machucar. Então, vamos lá. Aqui, ó. Nessa direção aqui, a gente começa... Aqui, ó, o nozinho pra cima, tá? Eu até dei uma queimadinha com isqueiro, depois que eu fiz o nozinho. Eu dei uma queimadinha com isqueiro, tá? Aí, a gente vai subir bem rente aqui, ó. Os únicos pontos que vão ficar embaixo da correia são os do início, tá? Agora, se você quiser fazer ele invisível, é só você seguir o outro jeito que eu tô falando, tá? Com bastante tranquilidade. Aí, agora, a gente vai começar a colocar a primeira... A primeira... Ó, linha. A gente vai mesclando elas. Como eu vou usar duas cores, então, eu vou colocar assim, ó. Uma mais escura. Esse aqui é um bronze mais escuro. Aí, a gente vai colocar essa daqui, a 03. Ou 3, né? Eu acho que é assim que fala. Ah, se você tiver miçanga também, pode ser com aquelas miçangas também, pra colocar em cima. Também fica bonito. Aí, gente, olha aqui. Nosso chinelo vai ser todo assim. Colocamos a primeira. Aí, vamos colocar a segunda. Aí, eu vou colocar... Como eu tô mesclando as cores, talvez vocês queiram fazer com a mesma cor, não tem problema. Aí, aqui, eu tô mesclando. Aí, eu vou colocar essa clara no meio. Se embolar, porque embola mesmo esse fio. Vai com calma que dá certo. Aí, a gente vai passar, ó... Por dentro só da pérola número 6. Arreda direitinho. Aqui, ó. Aqui fica um fiozinho, a gente puxa. Aí, aqui, a gente vai colocar mais uma. Aí, eu vou colocar a pérola mais escura. Mas isso aí vai de cada uma de vocês, tá? Mais uma vez, eu vou passar só dentro da número 6. Ó. Ficou assim. Aí, vocês tentam colocar elas mais pertinho possível. Porque esse daqui é no slim. No top, ele dá uma distância legal, porque a correia é mais grossa. Mas no slim, também vai ficar legal. Vou puxar essa daqui, porque ela tá... Não quero... Aí, vocês vão ajeitando ela aqui. Ó. Ficou assim, ó. Vamos... Aqui. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a nossa... Ponta da nossa agulha... E vamos enfiar ela aqui, ó. Porque ela vai atravessar no meio da correia. É o que vai dar a costura invisível, ó. A gente vai pegar aqui... E nós vamos atravessar ela... Até na beiradinha do outro lado. Não muito na ponta, não. Essa aqui ficou na ponta, ó. Nós vamos puxar com cuidado, pra não bolar. Aí, ela vai ficar assim mesmo, ó. Porque aí, depois, à medida que você vai fazendo, ela vai enchendo... Olha. Ela vai enchendo a correia e vai dando aquele efeito pipoquinha. Aí, agora, ela saiu aqui desse lado e nós vamos fazer a mesma coisa. Aí, eu vou mesclando. Eu comecei com o claro, com o escuro, o claro e o escuro. Agora, eu vou o claro, o escuro e o claro. Pra ficar um mesclado legal nas cores, tá? Mas... Isso aí vai de cada um. O material que você tem aí... Aqui, ó. Enfiamos uma. Aí, deixa sempre a pérola, essa pérola número seis, bem embaixo, assim, ó. Porque aí, ela já vai ficar no lugar dela. Na hora que você vier com a número três... Você não precisa de ficar puxando. Olha. Em cima da número seis. Entra dentro da número seis. Peraí, que embola mesmo. Isso é normal. O fio, esse fio de nylon, ele... Quem trabalha com ele, sabe que ele embola. E olha que eu não coloquei... É... Como é que fala? Muito grande. Justamente pra isso. Pra não embolar. Aí, a gente colocou... Aí, a gente colocou... E vamos na outra. Vai ser assim todo o chinelo. Tá? Nós vamos fazer isso. Na hora que terminar aqui as três... A gente passa a costura pro outro lado. Existe esse negócio de fio que não embola, gente? Eu não sei, viu? Algumas pessoas têm... Dizem que tem alguns fios que não embolam tanto. Eu não sei falar pra vocês. Se tiver, vocês deixem aí nos comentários o que eu quero. Aí, aqui, ó. A gente terminou aqui, ó. Tá vendo? Desse lado aqui. E aqui, aí, a gente vai passar... Deixa eu levantar aqui pra vocês poderem ver. Sempre com muito cuidado pra vocês não vazarem a... A correia, tá? Aqui, ó. Deixa eu levantar pra vocês verem. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Saiu aqui, ó. E aí, a gente puxa com cuidado pra não embolar. Com todo o amor e carinho do mundo. Porque vai ficar perfeito. Perfeito. Louca já pra ver pronto, gente. Eu mal começo. E já fico imaginando como que ele vai ficar. Essa cor eu ainda não fiz. Por quê? Porque eu... Eu nem coloquei no meu Instagram ainda. Mas, eu adoro esse tom de pérola marrom. Então, eu já imaginei ele aqui nesse modelinho rosé gold. O bom é que esse modelinho rosé gold é um modelinho fácil de a gente achar, né? Então... E outra coisa. Qualquer tom de pérola que você colocar aqui vai ficar perfeito. Ah, embolou muito. Gente, do nada, tá vendo? Mas, é assim mesmo. Eu já fiz os outros, tá? Aquele modelinho eu coloquei lá, fez o maior sucesso, graças a Deus. Dá um pouquinho de trabalho pra fazer? Dá, gente. Mas, a gente trabalha com coração também, né? E eu, assim, amei o resultado. Então, assim, vamos que vamos. Vai ficar perfeito. Onde você vê que embolou, você vai com calma, com tranquilidade. Que vai dar certo. Agora, se existe esse negócio de fio que não embola, gente, me contem. Eu preciso de saber. Olha só. Viu? É fácil de desembolar. Ele embola, mas também não é um bicho de sete cabeças pra... Pra desembolar. Vocês sabem, aqui no meu canal, eu... Eu acho que eu... Eu não me lembro. Eu acho que poucas coisas que eu fiz com pérola. Pouquíssimas coisas com pérola. Porque... A gente mexe mais com cabedais, né? Então, eu acho que esse aqui... Ah, não. Esse é o meu segundo chinelinho de pérola que eu tô fazendo aqui no canal. Porque tem aquele outro que é... Que eu faço com strass. E aqui na beiradinha vem a... A pérola. Depois vocês deixem... É... Aí no... Nos comentários de onde vocês são... Qual cidade... Eu quero saber... Onde é que tá chegando... Os meus vídeos... Se vocês gostaram... Por favor, gente... Se eu ajudei, né? Em alguma coisa... Eu espero que sim... Gente... Ah, eu fico... Eu fico meio boba, olha... E olha como tá ficando por baixo... A única costurinha nossa é essa aqui, olha... Do início, tá vendo? Olha que fofura... Amando, amando... É só eu que sou boba assim mesmo? Acho que sim, né? Dúvidas... Dúvidas... Vocês deixem aí... Tá? Nos comentários... Eu nem vou falar fornecedor de pérolas... Porque pra falar a verdade... Eu não... Não tenho nenhum fornecedor... É... Fixo de pérolas... Essas aqui eu comprei na minha cidade mesmo... É... Em lojinha mesmo de... Que vende fita... Essas coisas assim, tá? Não tenho ninguém pra indicar, não... Quem tiver pode colocar aí nos comentários também... É... Essas pérolas aqui... Essas douradinhas... Eu não sei se esse é o nome, ó... Gente... Eu tenho esse pacote fechado... Há anos guardado... Vocês não acreditam... E engraçado que eu lembro que quando eu comprei... Eu falei assim... Ah, um dia eu vou usar você... E... Tô usando... Eu comprei das outras também... Ela toda pérola aqui, olha... Ela pérolazinha... E ela rosa... Também comprei a rosa... E... E agora tô com essa douradinha que eu tô usando... Que também combina com tudo... Olha que fofura... Fura... E agora... Quem tiver fornecedor... Quiser falar... Deixar nos comentários... Pra uma ajudar a outra... Pode deixar aí, tá bom? Fornecedores de pérolas... Qualquer coisa vocês entrem em contato, tá bom? Que pra esse modelinho... A gente vai precisar de muita pérola... Linda... E aí do nada, tá vendo? A bola mesmo... Mais uma... Mais uma vez... A costurinha é invisível... Vou levantar aqui... Pra vocês poderem ver o que que eu tô fazendo, ó... Com muito cuidado... Vocês colocam levemente a agulha... E vai com ela até do outro lado... Aqui, ó... Tá dando pra ver? Aí você vem e puxa... Na top... Como a correia, ela é mais grossa... Também é legal pra fazer... Aquelas do meu Instagram... Eu fiz na top... Olha que fofura... Apaixonada, tá vendo? Aí ela vai dando esse efeito... Tipo, poquinha, olha... Gente, é isso aqui... Nós vamos fazer isso aqui... Aí na hora que a gente terminar aqui... Nós vamos vir aqui e fazer aqui... Com muito carinho e amor... Muito linda... Gente, e o quanto fica bonita no pé... Nossa... Fica linda no pé... Tô encantada... Eu sei que tem muitos vídeos aí... Mas... É... Acho que cada um tem uma técnica... Né? De fazer... Então... Aí vocês veem... O jeito que vocês acham... Melhor pra vocês fazerem... Eu me adaptei a essa forma aqui... Eu me adaptei a essa forma aqui... E tá indo... Porque as meninas sempre perguntam... Como que eu fiz... Fernanda, mas como que você faz? Eu acho tão legal... Fico muito agradecida... Fico muito agradecida... E honrada... Por vocês me pedirem... Tá bom? Então, gente... Eu vou fazer o seguinte... Senão o vídeo vai ficar enorme... Enorme... E vocês não vão ter paciência de... De ver até o final... Ó... No mais... É só isso aqui mesmo... A gente vai... Vai... Colocando... De três em três... Bem direitinho... Bem com calma... Embolou... Desembola... Aí aqui, ó... Vou fazer mais uma vez... Pra vocês verem aqui... Por quê? Porque eu vou adiantar... E volto com vocês... Pra gente finalizar... Ó... Eu tô puxando pro meu lado... E vocês não tão vendo... Olha que fofura... Gente, eu vou adiantar... Direitinho... No mais... É só isso mesmo... Você vai colocando... De três em três... Vai passando... De um lado pro outro... Costura invisível... Pra ficar bem legal... Tá? E... Daqui a pouco eu volto... Pra gente poder finalizar junto... Meninas... Eu terminei esse lado... E aí... Eu vou começar esse lado aqui... Eu vou mostrar pra vocês também... Esse detalhe... Tá? Não tem... Muito segredo não... Mas só pra me mostrar... Como que eu fiz... Pra... Pra passar pra esse lado... A gente vai fazer a mesma coisa... Que nós fizemos desse lado aqui, ó... A gente vai entrar com a agulha... Com o nozinho pra cima... Vamos passar a agulha aqui pra baixo... Bem na beiradinha... É dar pra cá... Porque eu não tava pegando... Aqui, ó... Bem na beiradinha... Nós vamos descer com a agulha... Aí o nozinho ficou pra cima... E aí a gente vai subir com a agulha novamente... Aqui bem na beiradinha... Aí a gente vai fazer a mesma coisa... Vamos colocar as três pérolas... E vamos fazer esse lado... Acabou a linha... Vocês fazem do mesmo jeito... Só que... Como vocês vão estar no meio da tira... Vocês vão passar a costura invisível também... Tá? Dá o nozinho direitinho... Se tiver como... Queima com... Com o isqueiro... Como é uma costura invisível, gente... E... Não machuca os pés... Então... O melhor... O melhor não... Não... Não é necessário passar o fio... Tá? Em volta da correia... Nessa... Tá? É... Cap dizendo... Aqui... Essa é a tira... Nessa... Tá? Tem aqui... A hora que começa aqui... Olha... Esse desenho da tira... Eu tô deixando dois dedos de cada lado, tá bom? Aqui, ó. Então, aqui a gente ainda deve colocar mais seis pérolas, né? De três em três. Aí, a gente vai terminar junto, pra eu poder mostrar pra vocês como ficou ele todo. Quem quiser passar o fio, pode passar. Mas eu acho que não tem necessidade, por ser a costura invisível, não tem perigo de machucar. A não ser que a sua cliente queira. Aí, você pode passar o fio. Aí, você vai passar entre as pérolas mesmo, tá? E aí, você vai passar o fio. Mais uma, e eu acho que já vai dar o tamanho do outro lado. E aí, você já vai passar. Vamos lá. Ó, dois dedinhos, dois dedinhos aqui, ó. Ó, dois dedinhos. Aqui, agora, a gente vai fazer, ó, ficou certinho os dois lados, viu? Ó, nós vamos fazer o acabamento agora. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Olha. Olha, como que eu dou um nozinho aqui, ó. Eu sempre tenho feito isso, ó. Se a sua linha acabar, você dá um nó aqui. E aí, a linha tá grande porque eu troquei. Dá um nó aqui em cima mesmo e entra dentro de alguma pérola. Ó, mas aí, vocês veem o jeito que é melhor pra vocês. Aí, deu um nó. Aí, eu corto. Deixa eu dar um nó aqui. Aqui dá pra usar esse fio ainda. Aí, aqui, gente, eu amarro. Dou mais alguns nozinhos. Vai ficar bem reforçado. Dou uns três nozinhos, tá? E nós já demos aquele outro. E agora, eu venho com o isqueiro e dou uma queimadinha aqui, ó. Aí, fica perfeito. Gente, olha o resultado da nossa pipoca. Vou tirar uma foto bem legal. Vou colocar lá no Instagram. Vou colocar minhas redes sociais aqui pra vocês poderem me seguir lá também. Tá bom? E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. A costura invisível, ó. Olha como que fica perfeito. Não vai ter nada pra machucar o pé da sua cliente. Aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. A costura fica invisível. Gente, vou deixar minhas redes sociais aqui. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like, isso ajuda muito o nosso canal. Pode compartilhar o vídeo nos grupos de vocês, no Facebook, no Instagram, tá bom? Então, vamos, assim, ajudar umas às outras. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.